Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Instagram nessa quinta-feira. Nós vamos começar mais um bate-papo virtual no meio desse cenário de caos, de pandemia, de fascismo, o mundo todo enfrentando a pandemia e o Brasil, além da pandemia, enfrentando o fascismo. Nosso bate-papo de hoje vai ser com um companheiro, uma figura extraordinária que tem feito diferença na luta política na esquerda brasileira. Meu amigo Marcelo Freixo, deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, que construiu também a sua trajetória no enfrentamento às milícias no Rio, as milícias que hoje dão apoio e sustentam o governo Bolsonaro. Eu vou conversar um pouco com o Freixo sobre esse cenário. pandemia, fascismo, as manifestações de rua, as iniciativas de unidade para combater o fascismo. Essa tem sido a grande novidade dos últimos dias para cá, tem sido o surgimento de iniciativas mais amplas. De um lado, manifestos contra o fascismo que unem setores diferentes e, de outro lado, a retomada das ruas também pelo antifascismo. Deixa eu ver aqui se o Freixo já está, deve estar chegando, para a gente fazer esse bate-papo. Vocês devem ter acompanhado, hoje foi mais um dia de polêmicas e de exposição absurda. Aqui em São Paulo, um deputado bolsonarista, Douglas Garcia, deputado estadual, soltou uma lista, uma lista de pessoas que, segundo eles, seriam terroristas, antifascistas, expondo centenas de pessoas. O pessoal agora entrou na justiça contra ele de uma maneira absurda, de uma maneira abusiva. Eles partem para a tentativa de ameaça, para a tentativa de intimidação, quando vem também que o jogo começa a virar. Eles são minoria, hoje, na sociedade brasileira e também nas ruas podem começar a ser. Chegou aqui o Freixo, meu grande companheiro. Vou chamá-lo aqui para a gente. E aí? Fala, Freixo, meu irmão. E aí, tudo bem? Como é que você está, cara? Estou bem. Quer dizer, estou bem. Estou bem é quase uma violação dos direitos humanos. Está estranho, mas estou me cuidando. E as meninas, estão bem? Estão bem, estão bem. Quer dizer, desse mesmo jeito, fazendo EAD sem conseguir, essa dificuldade toda que toda criançada está tendo também. Meu irmão, que bom falar contigo. Que bom te ver. Muito bom. Depois de tanto tempo distante aí, por causa dessa pandemia. Saudade de tomar uma cerveja com você e falar mal do Bolsonaro. Não vai dar para tomar cerveja, mas falar mal do Bolsonaro a gente fala aqui nessa live. Meu irmão, eu queria começar por aí essa nossa live, esse nosso bate-papo. Nós temos vários temas para conversar hoje. A história das manifestações, das iniciativas de unidade da esquerda. Mas começar com a tragédia crescente que a pandemia representa no Brasil. Hoje, mais de 1.300 mortes de novo. Novamente, segundo dia seguido, o Brasil sem Ministro da Saúde, efetivado. Sem estratégia, sem testagem em massa, sem monitoramento epidemiológico. Esses dias eu vi a ação no Ministério Público Federal. Você deve estar acompanhando também, através do parlamento. questionando o baixo empenho do recurso, 688 milhões de reais. Menos de 6% do recurso previsto para o coronavírus. E 10 vezes mais eles gastaram com emenda parlamentar com o Centrão. Eu queria, Lamão, que você pudesse... 6,2 bi. 6,2 bi para comprar o Centrão. Pois é. Eu queria que você pudesse falar isso para a nossa turma, Freixo. Sim. Que você pudesse falar. Pandemia. O debate no Congresso Nacional. Como o Bolsonaro tem comprado o Centrão. Porque para quem está distante do Congresso, isso parece que é meio... Ah, a teoria da conspiração é mito. Que você trouxesse os fatos concretos para as pessoas poderem entender isso. Não, vamos lá que é bom. Só para começar, uma coisa engraçada. Eu não abro mão do morso, você sabe disso? Eu fui dar uma entrevista hoje para uma TV espanhola. E a mulher foi me perguntar sobre as alianças do Bolsonaro. Rapaz, você explicar para alguém o que é Centrão fora do Brasil, você tem que começar dizendo que eles não estão no centro. E eles são grandes. Aí é um negócio de maluco. Centrão está em qualquer lugar, menos no centro. Então, assim, não tem nada central para eles. Eles não estão no centro. Eles são da extrema direita. São vendidos. São corruptos. Enfim, mas é um Deus nos acuda explicar para fora do Brasil o que é Centrão. Mas vamos lá. Vamos começar pela pandemia. Porque eu acho que a gente não pode nunca, em nenhuma hipótese, deixar de falar disso. E eu acho que a tua consciência é muito importante. Hoje se criou uma polêmica danada, o negócio dos atos, né? Quem é favorável, quem é contra. A gente é contra o fascismo. Essa é a nossa energia. A gente tem que ser contra o fascismo e a favor da vida. Porque, aliás, são coisas coerentes. Nós somos contra o fascismo, a gente é contra o racismo e a gente é a favor da vida. A situação da pandemia é muito grave. Nós passamos a Itália hoje. Nós já somos o terceiro país do mundo com o maior número de mortes. A gente está atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido. Mas vamos passar o Reino Unido em alguns dias. E vamos ficar apenas atrás dos Estados Unidos. Com muita subnotificação, sem testagem e no momento galopante da pandemia. Sem ministro da Saúde. E as cidades começando a abrir. Sem qualquer planejamento ou razão de ser, a previsão desse mês é o maior número de mortes. Então, se tem um mês que você não podia abrir, era quando você tem a maior previsão de morte. E aí eu vou falar do meu Rio de Janeiro e da minha preocupação. O Rio de Janeiro vive em uma hecatombe. Eu não quero com isso ser muito bairrista, mas não é uma cidade qualquer, merece um pouco de atenção nacional. O Rio tem um prefeito que não dá para usar adjetivo, porque é realmente uma tragédia, que é aliado do Bolsonaro e acha que para se reeleger tem que fazer qualquer coisa que o Bolsonaro queira. e aí ele, o que ele faz? Ele ameaça abrir. Comércio, shopping e igrejas e ações esportivas. No momento em que o Rio tem mais gente morta que a Índia e que a China. O Rio tem 6 mil pessoas mortas. E tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de todos, é a taxa de letalidade. O que é taxa de letalidade? Quantos pegam? E desses que pegam, quantos morrem? A taxa no Brasil, Guilherme, é de 5%. Então você tem lá, estão despegaram, 5% morrem. No Rio de Janeiro é 10%. Não sei se você sabe disso. No Rio de Janeiro a taxa de letalidade é de 10%. Ela é o dobro da taxa nacional. E os leitos estão completamente acabados, os hospitais de campanha é um equívoco. Os hospitais federais, Bolsonaro não abre os leitos, é um negócio criminoso. Porque o Rio, como foi capital, tem uma quantidade muito grande de hospitais federais, mais do que qualquer outro estado. E esses hospitais federais não estão atendendo para o coronavírus. Então, assim, é uma situação dramática. E o governo do estado, vivendo uma situação de crise política, o Witzel vai ser cassado, o Witzel vai cair, porque tem crime de sobra, de responsabilidade. Eu não gosto do nome de crime de responsabilidade. É crime de irresponsabilidade. Então, na pandemia, é crime de irresponsabilidade. Ele tem aos montes esse crime. Então, você imagina um prefeito que faz com o Bolsonaro o que é, um governador que vai ser cassado, não tem leitos, não tem política de saúde. Bolsonaro é daqui. As milícias, que dominam uma quantidade enorme de territórios, estão obrigando os comércios a abrir. Isso também é uma peculiaridade do Rio de Janeiro, o crime que domina vários territórios. Como eles dependem da extorsão do comércio? Eles estão pedindo, exigindo que o comércio abra. Então, tem uma extorsão criminosa. Aliás, tem muito a ver com o Bolsonaro, não só por esse ponto de coincidência. Então, é muito forte, é muito grave o que está acontecendo aqui em termos gerais. Você não tem ministro da Saúde nesse momento? E, ao mesmo tempo, a gente sendo arrastado a debater fascismo. Porque o fascismo está em curso no Brasil. Para dentro do Congresso, o que o Bolsonaro fez? Acho que a gente tem que falar sobre isso. Ele tem um projeto fascista, que é um projeto autoritário relacionado a milícias estritamente e milícias políticas. Não sei se você viu uma declaração dele hoje dizendo que vai ampliar o porte de armas e que vai aumentar a possibilidade de flexibilização de controle de munições. Ele usa uma frase do Mussolini, da ideia de você armar a sociedade. Então, não esconde o seu fascismo nem as suas raízes biográficas. Então, óbvio que arma a sociedade, se alia a uma quantidade de normas generais. Força PM é não respeitar o monopólio da força do Estado. Você arma a sociedade, forma milícias políticas como o Acampamento dos 300, que é um negócio de Ku Klux Klan. Você tem aí um governo fascista sendo operacionalizado no Brasil. E as manifestações tiram qualquer dúvida do perfil fascista. Quando o Bolsonaro vai às manifestações, elas deixam de ser, nunca foram, mas elas deixam de ser, em definitivo, originais, espontâneis. Porque o presidente da República, quando ele vai ao ato, ele torna, ele é ato oficial. Não é isso? Ele é presidente. Se ele vai ao ato, ah, não, mano, foi ele que organizou, mas a partir do momento que ele vai ao ato, ele tem responsabilidade sobre o ato, ele é presidente. Então, um ato com uma agenda fascista. E para dentro do Congresso, ele salhou o Centrão. O que é o Centrão? Aqui é mais fácil explicar. É um grupo de 200 deputados. São 15, 13. É um grupo de 200 deputados, todos da direita, da direita mais fisiológica. São 11 partidos. Mas tem uma curiosidade, Guilherme, que eu acho que eu nunca te falei isso. Sabe o que eu percebi? Que tem uma coisa curiosa. Qual é o grande objetivo de alguns líderes do Centrão de entrar no governo Bolsonaro? A eleição bolsonarista. Não são. Não são bolsonaristas. Eu te garanto que eles não são bolsonaristas. Por que que alguns líderes estão entrando na base do Bolsonaro? Essa contradição é sensacional. Porque eles querem escapar da Lava Jato. Eles são investigados na Lava Jato, eles podem ficar presos. O governo Bolsonaro, Guilherme, virou o maior esconderijo de criminoso político do Brasil. Eles entram para o governo Bolsonaro para fugir das investigações e serem protegidos pela PGR e, obviamente, fugir de uma investigação que possa prendê-los. Os grandes líderes do Centrão estão escapando da câmera quando entra no governo Bolsonaro. Isso é sensacional. Imaginar que Bolsonaro, eleito, junto com as manobras do Moro, serve como um espaço de esconderijo para criminoso da Lava Jato. Realmente, isso aqui não é para a Amador, né? Não, e mostra. É isso mesmo, Freixo. É o teatro do absurdo. E mostra, inclusive, a fraude de um certo setor da sociedade que encampou a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção é necessária, legítima. Nós encampamos e defendemos a luta contra a corrupção. Corrupção é a apropriação do público pelo privado. Agora, aqueles que, em nome de um projeto político autoritário, fizeram do seu motivo de vida o ser o baluarte contra a corrupção, agora estão sendo desmascarados como os maiores protetores de corruptos no Brasil. Essa aliança do Bolsonaro com o Centrão é, no mínimo, muito reveladora. Agora, você colocou um ponto que eu acho que é muito importante, meu caro. Eu tenho buscado fazer esse debate também aqui em São Paulo, que é o seguinte. Pelo fato do Bolsonaro ser um desastre completo, ser um verdadeiro genocida, porque ele brinca com a vida das pessoas. Ele joga com a vida das pessoas. Ele não tem nenhuma preocupação com a vida humana. A gente acaba focando muito, além do fascismo dele, do autoritarismo nele, e esquece do papel que tem governadores de Estado e prefeitos. Então, muito bem, muito bem, aqui, como aí no Rio, quer dizer, o João Dória, o Bruno Covas, terem adotado uma posição, até por oposição ao Bolsonaro, uma posição de defesa do isolamento, que também já estão flexibilizando. E estão flexibilizando por nenhum motivo sanitário. Estão flexibilizando por pressão do empresariado. É importante que se diga. Essa é a grande razão. É uma responsabilidade sanitária. Completa. Agora, qual é o tema? Pedir que as pessoas fiquem em casa não basta. Por que a quarentena já não tem funcionado em vários lugares? Porque milhões de brasileiros, brasileiros mais pobres, têm que sair todo dia para comprar o jantar. Tem o cara que trabalha no Uber, que trabalha no Rappi, o cara que cata latinha, que faz um bico na construção civil. Se ele não sair de dia, vai faltar leite para o filho. Ele vai sair. Claro, ele vai sair. Não adianta você dizer para ele que fique em casa, simplesmente. O prefeito e governador de Estado não é conselheiro. Não pode ser o cara da autoajuda. Tem a caneta na mão. Se ele quer, de fato, que as pessoas fiquem em casa, tem que ter políticas. Políticas de proteção da renda, de complemento do auxílio emergencial, que é importante sempre dizer. Sempre que a gente fala a palavra auxílio emergencial, dizer que não foi o Bolsonaro que queria. Que ele queria R$200, foi a conquista da oposição. Você acompanhou isso de muito perto. Não, eu trabalhei em Brasília um mês e meio para isso. A gente ia aprovar R$500, em cima da hora ele viu que ia ficar ruim para ele, botou R$600. Claro que nós aprovamos, queríamos R$700, R$800. A gente põe um custo para fazer isso, você paga para duas pessoas da família que queriam que fosse um só e não paga. E cria uma burocracia e não paga para pagar. 20 milhões de brasileiros em análise até hoje. Outros tantos milhões rejeitados sem saber o motivo. Enquanto isso, o véio da Havan estava lá por alguma razão obscura, inscrito e aprovado no cadastro. Como se a sua barriga pudesse ficar em análise. Pois é, não pode. Nem a barriga, nem o aluguel, nem a conta de água, nem a conta de luz não ficam em análise. Só uma observação sobre isso. E aí, mais uma vez, o exemplo do Rio de Janeiro, mas que não é só do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade que um terço dos moradores vive em favelas. Um terço dos moradores da cidade do Rio de Janeiro vive em favelas. Então, a favela é um espaço construído da cidade. Nas áreas periféricas e pobres, porque essa questão da pandemia ela dialoga demais com a desigualdade. Esse é um vírus que vem de avião, é um vírus que vem de avião, um vírus que chega pelo aeroporto, é um vírus que atinge um determinado setor da sociedade antes, mas ele se espalha na sociedade. E o grande drama de agora, essa é a questão central. Por que a gente fala isolamento, 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 isolamento? Ah, porque vocês querem que a economia pare. Não! A economia vai parar se nós tivermos 100 mil mortos. E vai parar de forma trágica. Ela não vai funcionar com 100 mil mortos. Ela vai parar, vai parar da pior maneira possível. Não tem como separar a economia e saúde nesse momento. É o mesmo planejamento. Não são dois. E aí tem uma questão central. É o momento em que essa pandemia está chegando nos mais vulneráveis. Naquele cara que não pode ficar em casa. Por algumas razões. Primeiro, a área que ele mora não tem saneamento básico. Então, ele está mais vulnerável. Muitas vezes, só tem água. Você fala, lava a mão. O cara não tem água em casa. Moram oito pessoas em um cômodo. Falar em isolamento, o cara ficar dentro de casa com oito pessoas em um cômodo, meu amigo, é complicado. não vai ficar. E se ficar em casa, não come. Então, tem uma vulnerabilidade social que é prefeito, é governador, e principalmente presidentes, que é a maior responsabilidade de todos, porque é quem pode emitir dinheiro, é quem pode trabalhar com a questão fiscal dos estados, é que pode resolver esse problema. Essa questão... Então, assim, nesse momento, você fazer uma abertura, uma abertura econômica, no momento que aquele que trabalha para o outro pode ser contaminado, e o que o patrão já escapou da pandemia, é de uma perversidade, é de uma desaceleridade. Aliás, que... Total. E que muitas vezes eles não têm nenhum pudor em expressar. Eu não sei se você viu aquela entrevista do presidente da XP dizendo que o Bolsonaro estava lidando bem com a pandemia porque já tinha passado na classe alta. Essa visão que o setor da sociedade brasileira tem. Aí ele tem uma fala que tem um probleminha nas favelas. Um probleminha. Um probleminha para 50, 60 milhões de brasileiros. Isso que você falou, quer dizer, eu acho que é um ponto que a gente precisa retomar, porque não há, aliás, oposição entre vidas e economia. Não pode ser essa a escolha. A escolha para o brasileiro mais pobre não pode ser ficar em casa e morrer de fome ou ir para a rua e morrer de coronavírus. Onde deu certo? Onde deu certo a estratégia de combate ao coronavírus? Quando teve, de um lado, uma política de saúde que fez monitoramento epidemiológico, localizou os focos de contágio, nos focos de contágio fez testagem em massa, isolou a partir da testagem e a partir disso você conseguiu fazer, por exemplo, com que a China tivesse menos mortes que São Paulo e menos mortes que o Rio, o país mais populoso do mundo. Simples assim. E do ponto de vista social, para você sustentar esse isolamento, você tem medidas de proteção do emprego, ou seja, paga a folha salarial com contrapartida de não demissão nos setores atingidos, de renda básica, de suspensão de pagamento de conta de água, de conta de luz, de gás, de aluguel. Você teve uma série de medidas sociais que permitiram que a quarentena funcionasse. E essas medidas, inclusive, feitas por ampliação da base monetária com emissão de dinheiro na maior parte dos países, essas medidas, elas, por exemplo, fizeram com que não houvesse uma quebradeira no pequeno comércio e nas microempresas, porque deu capital de giro, porque deu crédito a juros zero, porque deu indenização para o pequeno comerciante que ficou parado. Então, a mesma linha de combate à pandemia e de garantia do isolamento segurou uma quebra maior da economia. O Bolsonaro, ele é desastroso no vírus e desastroso na economia, porque nós vamos chegar a ser o segundo país do mundo. Agora, como você bem disse, em mortes por corona, enquanto a economia mundial vai ter uma média de queda de 4%, o Brasil pode cair 10%, porque também aqui é mais desastroso o trato econômico. não é uma escolha, não é que ele está protegendo a economia, não, ele não está protegendo nada. É incrível. E nesse momento, nesse mês de julho, junho e julho, se os prefeitos seguirem a determinação do Bolsonaro, e ele ameaça, e ele ameaça, e ele é uma ameaça ampla, não tem ministro da saúde, Guilherme, é um negócio. É uma esculhavação. É assim, tem gente em outro país que não acredita que eles não têm ministro. acho que a gente está exagerando. Acho que não, está dizendo que o ministro é fraco. Não, não tem ministro da saúde. Então, assim, é um lugar muito obscuro e de um diálogo impedido. E de um diálogo impedido, porque não tem diálogo. agora, não basta, eu fiz um Twitter lá no início, que viralizou, que eu falei, o problema do Brasil é que a gente tem uma pandemia e um pandemônio. Por quê? Porque não basta. O que a gente tinha que estar debatendo nesse momento? A gente tinha que estar debatendo nesse momento leitos, condições de trabalho dos profissionais de saúde, que é grave, a gente não pode nunca esquecê-los. A gente tinha que estar discutindo compra de aparelhagem, de ventiladores mecânicos, você tinha que estar debatendo agora renda, possibilidade de isolamento mais amplo, mais um tempo, testagem, quantidade de coisas que a gente tinha que estar discutindo é enorme. Na boa, Guilherme, esta semana o seu principal debate foi esse? Não. Lamentavelmente, não. Não foi esse, nem o meu. O nosso debate foi fascismo. Fascismo. Cris da democracia. Porque essa loucura que a gente está vivendo, que a gente não está debatendo, o que o mundo está debatendo. Não. Neste momento, nós não estamos debatendo isso para debater o quê? Cris da democracia, golpe, AI-5, fechamento de congresso, fechamento supremo. Ato, na boa, assim, eu jamais, vamos entrar lá nesse assunto, eu acho que é muito importante, nós jamais seremos contra qualquer ato antifascista ou ato antirracista. porque nós somos contra o racismo e contra o fascismo. Ponto final. Nós nunca seremos contra um ato antifascista, nem contra um ato antirracista. Porque onde tem racismo e onde tem fascismo, tem que ter ato antes. Racismo e fascismo. Isso é fato. Agora, não era para nesse momento a gente ter que fazer ato. Tem uma pessoa responsável por, no Brasil, nesse momento, ter ato. No momento que a gente tinha que estar cuidando das pessoas poderem ficar em casa, para as pessoas não morrerem, para as pessoas não colocarem seus pais e suas mães em risco. Era as pessoas ficarem em casa com renda, com emprego, com o mínimo de tranquilidade. Pô, Guilherme, você sabe disso melhor que eu. A quantidade de problema, de doença mental que nós vamos ter no Brasil, consequência disso, eu tenho uma mãe idosa, uma tia, mãe idosa, não está fácil manter no isolamento. É um negócio gravíssimo. O que vai acontecer com a saúde mental desse povo no isolamento é gravíssimo. Com as pessoas idosas, uma quantidade enorme de problemas que a gente tinha que estar tratando. O que a gente vai fazer com os asilos? O que a gente vai fazer com as clínicas de idosos? Olha quantas coisas importantes de fazer. A gente está tendo que debater crise da democracia e golpe, porque Bolsonaro tem um governo fascista, promove atos fascistas e surgem atos antifascistas no momento que não era para teatro nenhum. Tem um responsável por, nesse momento, ter ato no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Porque, ao ser fascista e ao alimentar atos fascistas, ele gera o ato antifascista, que é inevitável. Não é isso, Freixo. Eu acho que, quando a gente for falar das manifestações antifascistas que estão sendo convocadas, a gente nunca pode esquecer isso. Só tem manifestação antifascista porque tem fascismo. A manifestação antifascista não surgiu do nada, de alguma idealização, de um devaneio. Ela surgiu porque tem um presidente da República que, em vez de combater a maior crise sanitária do século, em vez de dar medidas sociais de proteção às pessoas no meio dessa crise, resolve promover ato em defesa do AI-5, do fechamento do Congresso, do fechamento do Supremo Tribunal Federal, resolve estimular verdadeiros milicianos, horda de apoiadores, a agredirem pessoas nas ruas, a agredirem jornalistas nas ruas, como o jornalista do Estado de São Paulo foi agredido na Praça dos Três Poderes, em Brasília, aqui em São Paulo. Manda jornalista. Ele estimula. Ele estimula. Ele, como presidente da República, quando toma esse gesto, quando ele diz um calaboca, o seguidor dele se sente autorizado a dar uma porretada. Então, ele dá a senha. Ele dá a senha. E é assim que o fascismo funciona, com essa linguagem de sinal trocada. Agora, o que acontece, Freixo? Eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer, porque muita gente também está aqui nos comentários perguntando. É um debate, lamentavelmente, ao invés de discutir medidas sanitárias depois de um dia de mais 1.300 mortos, nós vamos ter que discutir esse tema provocado pelo Bolsonaro. Depois de vários finais de semana de manifestações fascistas, estimulando ruptura institucional contra a democracia, algumas delas em que o presidente da República participou sem máscara, pegando na mão das pessoas, dizendo que todo mundo tinha que ir para a rua, houve uma reação que foi, de alguma forma, espontânea, que não foi nenhum partido que puxou, nenhum movimento social que puxou. E quem puxou foram torcedores organizados, grupos antifascistas nas torcidas organizadas, que puxaram no último domingo e que lavou a alma de muita gente. Lavou a alma porque a gente viu que tinha uma minoria social, porque hoje o bolsonarismo não é maioria na sociedade brasileira, eles têm um teto de 30% e pode cair mais e vai cair mais. Tem que cair. E vai cair. Vai cair. Não tem como não cair com um desastre social, econômico e de saúde pública que ele promove. Porque a gente acha que não são 30% de fanáticos. Claro que não. Fanáticos são ali 8%, né? O núcleo duro é isso. A gente tem que fazer ele chegar a ficar só com os fanáticos. Isolados. É isso. É isso. Mas eu acho que não está exatamente longe dessa possibilidade. É claro que ainda tem gente que acredita nele, ele tem um ano e meio de mandato, ele consegue dialogar com um certo setor da sociedade com o tipo de populismo que ele faz. Muito bem. Agora, houve manifestações que foram legítimas e foram tratadas com brutalidade pela polícia militar, com dois pesos e duas medidas. A imagem aqui da Avenida Paulista de uma senhora fascista com um porrete na mão sendo conduzida com muita amabilidade pela polícia e dos manifestantes gritando democracia tomando bomba de gás, é uma imagem que diz muita coisa, inclusive da infiltração em polícias militares do milicianismo bolsonarista, como fizeram no Ceará, como tentam fazer em outras partes. Agora, essas manifestações antifascistas são legítimas. É evidente que trazem preocupações, Freixo. Eu acho que a gente tem que dialogar com elas. Muita coisa. Eu acho que assim, quais são as duas grandes preocupações que eu vejo, inclusive para a manifestação do próximo domingo, onde eu vou participar? Vou estar lá. o movimento social dessa vez também vai estar lá, mas com duas preocupações muito grandes. A primeira é a preocupação com a saúde pública, a preocupação sanitária. Então, o que nós vamos fazer para minimizar os riscos, como tem sido feito em manifestações em várias partes do mundo? Orientar e trabalhar assiduamente para que as pessoas garantam um distanciamento de um metro e meio uma das outras na manifestação. Esse é o ponto básico. orientar todo mundo de máscara. O MTST, Freixo, fez uma cooperativa de costureiras para distribuir máscaras nas periferias, no Fundo de Solidariedade que a gente criou. Foi incrível, uma iniciativa muito bonita. Nós vamos distribuir 4 mil máscaras na Avenida Paulista no próximo domingo para as pessoas que estiverem lá. E vai ter uma brigada de saúde com álcool gel, mais de 100 médicos e enfermeiros voluntários orientando, distribuindo as máscaras e orientando o distanciamento. Então, não é a mesma coisa. Uma coisa é a irresponsabilidade que ele promove, outra é fazer com os cuidados sanitários como tem sido feito em outras partes. Você tem toda a razão. O ideal era que a gente não precisasse fazer nesse momento. Mas a situação política se agravou a um tal ponto, o risco autoritário chegou a um tal ponto que lutar contra o fascismo também se torna aquela categoria dos trabalhos e serviços essenciais. Não por nossa vontade, mas pela imposição que o Bolsonaro faz. E a segunda preocupação, a segunda preocupação ela é de segurança. Porque é evidente, isso o Luiz Eduardo Soares fez um texto hoje que eu respeito muito e eu dialoguei com ele e acho que as preocupações dele são muito legítimas. É um intelectual de primeira linha, é alguém do nosso campo, do campo democrático, do campo progressista. É um intelectual da segurança pública mais respeitada e mais importante do Brasil nesse momento. É isso, é alguém que merece todo o nosso respeito em qualquer tipo de debate que se faça. E o Luiz Eduardo levantou a preocupação legítima que é a história de ter infiltrações, deles usarem isso como pretexto para tentar avançar no autoritarismo, na escalada fascista. Então nós vamos ter uma equipe no ato de segurança, inclusive, para tentar minar as infiltrações. é óbvio que você não consegue ter garantia 100% disso, mas nós vamos trabalhar assiduamente todos os organizadores do ato, desde os torcedores organizados, o Movimento Negro, a Frente Povo Sem Medo, estão colocando claramente que é uma manifestação pacífica, que o conflito não nos interessa. Então nós vamos trabalhar nessa linha para minimizar os riscos e só estamos indo na rua no domingo porque não há outra forma. porque se num momento grave como esse a gente deixar a rua só para os fascistas, isso pode abrir um precedente perigosíssimo que depois a gente não consegue nem mais botar a cara na janela, que eles começam a agredir todo mundo, agredir jornalista, agredir opositor e não sobra espaço. Mas eu acho que esse é um debate necessário que a gente precisa fazer com tranquilidade, com franqueza e tomando todos os cuidados necessários para que essas manifestações cumpram o seu papel antifascista. Eu acho muito importante esse esclarecimento da sua parte, Guilherme. Eu acho que você é uma liderança de movimento. Vamos deixar isso claro, né? Você foi candidato à presidência da República, uma campanha belíssima. Você é uma liderança nacional da maior importância. Você é um líder de movimento social. Essa manifestação antifascista nasce dos movimentos sociais que têm legitimidade. Tem preocupação? Tem. Vai ser igual em todos os lugares? Não. Eu tenho uma preocupação enorme com qualquer manifestação no Rio de Janeiro. Primeiro, pela capacidade muito maior de infiltrados. Segundo, pelas ações de milícia. Terceiro, por quantos setores da polícia podem estar cooptados por um projeto bolsonarista, evidentemente. Não são todos, eles sabem disso, mas tem preocupação. E segundo, que pode não ter esse nível de organização que os movimentos conseguiram em São Paulo. Então, claro que é uma preocupação grande. Claro, o Rio tem 6 mil pessoas mortas. O Rio tem uma taxa de letalidade. Mas eu sou jovem e vou para passear. Tá bom, mas você tem que tomar cuidado porque se você for contaminado, você pode contaminar sua mãe, sua avó. E isso pode ser fatal. A gente tem que falar sobre isso. A gente não pode ser... Porque a pandemia, às vezes, eu acho, que ela gerou um desgaste tão grande, foi tão exaustivo, você ficar trancado em casa e ficar ouvindo só falar de pandemia. Chega um momento que elas falam assim, não aguento mais falar sobre isso. Preciso falar de outra coisa. Vamos falar de fascismo. E aí é como se você não tivesse mais a pandemia. Nós temos a pandemia. Ela é grave. Todo cuidado é pouco. E que bom que em São Paulo consegue um nível de organização. E vamos deixar claro, hoje me ligaram e falaram o seguinte, mas o que você acha? Os partidos políticos, quem que é a favor, quem que é contra? Eu falei, isso não tem a menor importância. Porque quem organiza isso não é partido político. Essas manifestações não têm protagonismo de político A, B ou C, de partido A, B ou C. essas manifestações nasceram das ruas da luta de fascismo e de quem não quer o fascismo no Brasil. Que não deveria acontecer. Vamos insistir. Nenhum movimento deveria acontecer nesse momento. A gente devia estar falando sobre saúde. A gente devia estar falando sobre isolamento. A gente devia estar falando sobre lei. Mas nós temos um presidente fascista. E vou deixar claro uma coisa para quem fala isso. Ah, vocês não estão respeitando as eleições. Eu estou. Eu estou respeitando as eleições. Você está, Guilherme. Porque quem não respeita a eleição é quem rasga a Constituição. Bolsonaro ganhou uma eleição e ele tem a obrigação de cumprir o que está escrito na Constituição. E ele não faz. Participar de... Eu tenho feito debates com deputados da base bolsonarista. Falo a mesma coisa para todos eles. Falei, vem cá. Se o senhor ou a senhora participam de ato que está escrito fechamento do Congresso, entrega seu cargo. Entrega seu mandato. Porque não pode um deputado ou uma deputada participar de um ato pelo fechamento do Congresso e seja coerente. Entrega o mandato. Porque se é contra o Congresso funcionar, por que você é deputado? Você está lá para quê? Você... O Bolsonaro não precisa de você, não. O Bolsonaro já está entregando cargo para o Centrão. Né? Já entregou cargo para o Centrão. Eu até debati ontem, Freixo. Eu até debati ontem na CNN com um deputado bolsonarista, o General Girão. Eu falei para ele, olha, General, você toma cuidado. Porque ele estava defendendo o Bolsonaro tanto. Eu falei, já teve um monte que foi excomungado, que defendia o Bolsonaro até debaixo da água igual você e virou inimigo da milícia digital. Foi só incomodar o Carluxo um milímetro. Você tem que tomar cuidado também. É perigoso ser bolsonarista hoje em dia. Eu participei de um debate ontem com a Bia Kiss. E aí eu falei, olha, o Bolsonaro sempre defendeu a ditadura. Aí ela falou o seguinte, Bolsonaro nunca defendeu a ditadura. Eu falei, deputada, para o seu bem, não repita isso. Porque ele não vai gostar. E você vai perder espaço no governo se disser que ele não gosta. Eu só vou fazer. E aí chegou um momento que chegou assim, engraçado. E tem uma hora que ela falou assim, nunca participei de um ato que pediu o fechamento do Congresso. Ela falou, deputada, eu não sabia que a senhora tinha ido para o ato errado. A senhora saiu de casa e pegou o ato do lado errado da rua. Eu vou mandar uma foto para a senhora, vou mostrar que ato que a senhora foi. Só que eu sabia que tinha sido por engano. Porque eu estava sendo acreditado. Como é que a pessoa, é um nível de disfarçatez? Como é que diz que passou de um ato que nunca pediu o fechamento do Congresso? A convocação do ato é para fechar o Congresso, fechar o Supremo, intervenção militar? Que coisa mais fascista? Então, tem ato. Tem ato. Porque os caras estão falando de intervenção militar em AI-5. Os caras estão falando de fechar o Supremo. Os caras não aceitam ser investigados. E é correta a investigação do Supremo sobre fake news. E eles sabem que eles não resistem. Eles não resistem a uma investigação de fake news, Guilherme. Porque eles estão montados em cima disso. E a gente não é favorável à censura. Não. A gente quer o combate a uma fábrica de mentiras que ameaça a democracia, que ameaça a imprensa. Claro. E uma fábrica de mentiras, quando as pessoas sempre dizem que não respeitam o mandato do Bolsonaro, bom, o mandato tem que se estabelecer dentro da legislação vigente. A gente entrou com uma ação para a cassação da chapa ainda em 2018 contra o Bolsonaro e o Mourão pelo uso e abuso das fake news no processo eleitoral. É uma máquina que foi montada, financiada com dinheiro, sabe-se lá de quem. A gente sabe que do véio da Havan, das academias lá, o Corona. Sim. Mas hoje tem um gabinete de ódio estabelecido dentro do Palácio do Planalto. Eles não desmontaram a máquina que foi usada na eleição. Tem ilegalidades flagrantes. Então, assim, questionar a investigação em relação a fake news é um escarmo. Beiro escarmo. É um escarmo. Agora, Freixo, eu queria... Como o Instagram nos limita no tempo, a gente não vai poder ficar duas horas aqui, a gente não está na mesa do boteco tomando uma cerveja. Infelizmente. Sem limite. Infelizmente. Eu queria tocar um outro ponto contigo, que eu acho que também é uma das polêmicas que aconteceram esses dias no campo da oposição ao bolsonarismo. Uma delas foi a das manifestações que eu acho que a gente já conversou aqui. A outra foi a dos manifestos. Houve uma iniciativa, uma iniciativa que eu considero muito boa, de várias figuras, algumas de artistas, de jornalistas, de gente que não é da política, mas que construiu iniciativas de fazer... Você viu o homem dos esportistas? Eu vi. Eu vi. Excelente. Eu quero mandar um beijo para a Isabel do Vôlei, minha grande amiga, foi uma pessoa muito importante. A Isabel me ligou ontem e falou assim, gente, essa coisa de fazer manifestos é muito chata. Não sei como é que você aguenta. Todo mundo quer mexer no texto, todo mundo quer fazer... Eu falei, você não sabe de nada. Está no começo. Mas os esportistas foram incríveis, sensacionais. Várias categorias, setores estão fazendo. Gente que, às vezes, nunca se posicionou politicamente na vida, porque é um artista, é um esportista, é um jornalista, é uma celebridade, e que está entendendo o risco que o Brasil está passando nesse momento, o risco democrático, o risco fascista, e está se dispondo a se posicionar. E surgiram vários manifestos desses, os juntos e tantos. Eu assinei todos eles. Também. Você também, fomos companheiros de assinatura desse manifesto. E houve uma série de questionamentos como se fazer uma frente ampla, e não é nem uma frente nesse caso, é fazer uma mesa ampla, um contato amplo, uma articulação ampla pela democracia e contra o fascismo, fosse contraditório a luta por direitos. Então, porque o Fernando Henrique, que é um neoliberal, assinou, a esquerda não poderia assinar, porque senão a esquerda perderia a condição de lutar por direitos. Eu nunca acreditei nisso, eu acho, inclusive, que eu tenho usado a imagem, que às vezes a gente fica argumentando, já diz o ditado popular, que um quilo de exemplo vale mais que uma tonelada de argumento. Então, a imagem da tática da cebola. Eu acho que o desafio que nós temos hoje é botar em prática a tática da cebola. Igual a cebola, tem várias camadas. As frentes que a gente precisa construir são várias camadas e que não são contraditórias, são complementares. Você ter uma frente ampla pela democracia e contra o fascismo é necessário para isolar ainda mais o bolsonarismo e derrotá-lo com quem quer que seja, com quem quer, não me importa o que a pessoa fez no verão passado, se ela quer ajudar a derrotar o Bolsonaro, muito bem. Mas isso quer dizer que nós perdemos condição de lutar por direitos, contra a carteira verde e amarela, contra o neoliberalismo? Coisa nenhuma. Nós temos uma outra camada de frente, de esquerda, de movimentos sociais, de luta por direitos sociais, e uma outra camada ainda para falar de processo eleitoral, de projeto de sociedade, de projeto de futuro. E eu sempre tenho dito que isso não é contraditório. Eu sei que você tem uma posição muito parecida, que a gente tem confluído nessa posição. Mas eu queria que você falasse até pela polêmica que isso tem gerado dentro da esquerda. É, eu acho que essa polêmica é menor, inclusive. Ainda bem. Não é a hora das pessoas tentarem ser lembradas e tentarem ocupar espaços pensando na sua autopromoção. eu acho que a gente está num momento que se exige um pouco de grandeza. O cara querer fazer polêmica num negócio para lembrarem que ele existe é muito ruim. Então, na verdade, a ideia de somar 70% a gente sabe que não é simples. Porque nós não somos 70% quem dera que nós fôssemos 70% progressistas. Bolsonaro não teria ganho eleição. Mas nós somos 70% contra o fascismo. já é muito. Eu acho assim... Qual é a imagem que eu gosto de lembrar? A imagem das diretas já. Eu acho que a imagem... Eu sei que tem uma galera aqui que não estava ainda no mundo. Não era nascida. Eu, inclusive. É, eu era. Mas... O movimento das diretas já foi um movimento importante. Por quê? Você pega o movimento... No momento em que a ditadura está realmente acabando e a ditadura não acabou... A ditadura não acabou com luta. Muita luta. Mas você precisava de uma eleição direta para consolidar o fim da ditadura. Quem queria uma eleição direta? Todo mundo que lutou contra a ditadura. Todo mundo que queria democracia. Este palanque das diretas já, década de 80, que foi uma década muito rica em termos de movimentos sociais, cabia a todo mundo. Mas a emenda do Antio Oliveira, a luta pela direita já, não foi vitoriosa no resultado da emenda. A eleição não foi direta. Mas se a eleição fosse direta, como foi em 89... 89 foi a primeira eleição direta depois da ditadura. Todo mundo que estava no palanque pedindo eleição direta concorreu um contra o outro. Mas era preciso ter eleição para um concorrer contra o outro. Então são dois momentos distintos. São dois momentos... Estar num palanque, estar num palco, estar numa frente, estar num manifesto, dizendo que queremos democracia. Não aceitamos fechamento do Congresso. Não aceitamos fechamento do Supremo. Não aceitamos armar a sociedade. Não aceitamos munição para todo mundo. Não aceitamos perseguição ao jornalista. Não aceitamos censura da imprensa. Ô, Guilherme, o cara tem que ser igual a mim para querer isso? Não! Isso é uma luta por princípios básicos da democracia. Se o cara é de direita, mas ele concorda com esses pontos, meu irmão, vamos assinar aqui. Você é contra censura dos artistas? Você é contra perseguição ao jornalista? Você é contra o fechamento do Congresso? Você é contra armar a sociedade e formar milícia política que vai matar inimigo político? Pô, eu sou contra tudo isso. Mas eu não sou de esquerda. Não tem problema. Assinamos juntos aqui. Vamos lutar pela democracia. Ponto. Isso é o manifesto pela democracia. Ah, então vocês vão fazer uma aliança com a direita para disputar a eleição? Não. Isso é outra coisa. Aí, garantindo a democracia, garantindo as instituições, vai ter a eleição? Lutamos por... Ganhamos Bolsonaro? Bolsonaro foi reduzido a pó? Bolsonaro foi reduzido a 8% de baluco, de gado, que segue o Bolsonaro? Tem até alguns aqui mugindo aqui. É isso? Beleza. Não é? Então, é... Vamos lá. Vamos disputar a eleição, estabelecer a democracia. Aí, cabe a nós ter um projeto político que derrote o projeto fascista. Porque Bolsonaro é um líder fascista. O que nós não podemos é ficar buscando líder para derrotar um líder fascista. Você é uma liderança. Gina é uma liderança. Haddad é uma liderança. Ciro é uma liderança. Manoel é uma liderança. Nós temos inúmeras lideranças extraordinárias. Você é uma liderança. Temos lideranças extraordinárias. Mas nós temos que ter um projeto que derrote o fascismo, que todos nós possamos defender esse projeto. Ou em uma única candidatura, ou em candidaturas que tenham minimamente esse projeto alinhado. Temos que ter essa grandeza. São dois momentos distintos, cacete. Um é para derrotar, um é para derrotar Bolsonaro para garantir democracia. Bom, o outro não. O outro é projeto já com a democracia estabelecida. Vamos disputar projetos de sociedade, concepção de Estado, CESUS, educação pública. É isso. Aí é projeto. Aí é projeto de governo, é de Estado. Enfim, a gente tem muita clareza nisso. Eu acho que é muito isso, meu irmão. É evidente que, para a gente poder derrotar o fascismo, nós também temos que mostrar uma outra alternativa que não seja o fascismo. Agora, a gente apresentar um projeto de sonho, um projeto de esperança, um projeto de futuro, que, aliás, a pandemia abriu, Freixo. A pandemia, ela traz um aprendizado. O que você pega? Quatro meses atrás, você imagina, no ambiente tóxico que estava o debate político brasileiro e mundial, você imagina que alguém ia estar falando de sistema único de saúde? Ter sistema público de saúde virou quase um consenso internacional. parte da tragédia norte-americana tem a ver com o fato da saúde lá ser 100% privada, de não ter SUS nos Estados Unidos. Além de ter um presidente sociopata, igual o Bolsonaro. Agora, a ideia de que, de uma onda solidária que também veio, as várias campanhas de solidariedade, as iniciativas de solidariedade, depois eu quero bater um papo contigo para te contar o que eu tenho visto, Freixo, andando, eu só tenho quebrado a quarentena para fazer parte da campanha de solidariedade que o MTST coordena, um fundo solidário que chegou a um milhão de reais. É incrível. Maravilhoso. 200 toneladas de alimento, distribuiu 50 mil máscaras e você vai na casa das pessoas, Freixo, é uma coisa extraordinária, é dura, é dura, mas ao mesmo tempo você vê o quanto essa onda solidária vai mudando, vai fazendo com que a sociedade tenha que refletir valores, debater destino. E isso deve criar um aprendizado de um projeto de futuro que a gente precisa discutir. Agora, isso não pode ser contraditório com o desafio de garantir a democracia brasileira, até porque isso só é possível com democracia, com ambiente democrático, com liberdades democráticas. Nós não vamos fazer uma revolução solidária no meio de uma ditadura, no meio de um fascismo. Isso é impraticável. Agora, meu irmão, nós estamos chegando aqui ao fim da nossa live, mais de duas mil pessoas, agradecer a todo mundo que está, inclusive agradecer... Muito obrigado. Agradecer os nossos bolsominions de estimação que sempre vêm comentar nas lives, não sei se nas tuas também, Freixo, nas minhas, assim, são cativos nas lives. Eu guardo sempre... Eu sou favorável à política de cota. Eu sou favorável à política de cota. Então, eu sempre reservo uma cota para o pessoal do mumu-mumu. Tem mimimi e tem mumu-mumu, né? O pessoal do mumu-mumu. Sempre frequenta. É, mas é assim, como eu acredito na luta pedagógica, eles ficam aqui xingando, mas acabam ouvindo alguma coisa. Quem sabe não evolui. Quem sabe? Quem sabe? Agora, eu queria colocar um último ponto para o nosso bate-papo, meu irmão, que são as eleições municipais. A gente foi muito claro aqui que dizer que frente pela democracia não quer dizer frente eleitoral, né? Que é importante que o processo eleitoral seja um momento para enfrentar o fascismo, para derrotar o bolsonarismo, mas também para apresentar projeto. Projeto de cidade, direito à cidade, projeto de país, novos valores, questão da saúde pública, como sair dessa crise imensa sanitária, social, econômica. você, que era um candidato, melhor candidato, eu não tenho a menor dúvida, não só da esquerda, mas o melhor candidato para governar o Rio de Janeiro, pela experiência, pelo conhecimento da cidade, por ter enfrentado duas eleições, e nessas duas eleições ter ficado em segundo lugar, ter sido a principal candidatura de oposição em ambas, e estava construído e tido um preparo para poder governar o Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do país. Você teve um gesto de abrir mão dessa candidatura, tanto pela, para poder manter a tua atuação parlamentar, que tem sido tão necessária em Brasília, de combate ao bolsonarismo, como também, eu acho, como um chamado porque setores da oposição, setores progressistas, não tiveram a postura de construir uma unidade no Rio de Janeiro. Eu queria que você pudesse falar um pouco disso, você sabe, nós também estamos discutindo aqui em São Paulo, a minha pré-candidatura junto com a Luísa Erundina, estamos começando a discutir, ainda tem um debate partidário, um debate dentro do pessoal, ainda tem um debate com a sociedade, esse não é momento para a gente falar em campanha eleitoral, esse é momento para a gente salvar vidas e ter medidas sociais para as pessoas, mas a eleição vai ser um momento de disputa política, de disputa contra o fascismo e eu queria que você falasse da tua opção no Rio e como que você está vendo também o cenário para as eleições municipais desse ano. Bom, primeiro eu queria começar dizendo que eu sou um entusiasta do seu nome, que nesse momento é uma pré-candidatura e por mais que esteja próximo da eleição, está tão longe no sentido da dificuldade que a gente enfrenta, mas eu sou um entusiasta muito grande, eu espero que reúna essa unidade que eu acho tão importante em prol da democracia e acho que vai ser muito importante para a cidade de São Paulo e para a democracia brasileira tudo o que você representa e traz, quero tornar isso aqui público e você sabe que você pode contar comigo. Obrigado. No Rio de Janeiro, Guilherme, eu fui candidato duas vezes em situações muito adversas. Em 2012, eu tinha feito a CPI das milícias, já convivia com uma ameaça muito grande e eu ainda não sabia conviver com a ameaça. Lamentavelmente, você vai ganhando experiência em viver com a ameaça, mas ali ainda era muito difícil para mim concorrir com a reeleição do Eduardo Paes naquele momento. eu, Rodrigo Maia e Eduardo Paes. O Rodrigo Maia teve 3% dos votos e eu tive 28% dos votos e o Eduardo ganhou a eleição porque o Rodrigo teve muito pouco voto e acabou ganhando porque os outros candidatos foram muito mal votados. Mas foi uma experiência de um projeto de cidade debatido nos territórios. Foi muito importante, muito rico. E era uma eleição difícil, mas não tinha reino. Foi a eleição, inclusive o Eduardo Paes investigaram até hoje, de milhões e milhões colocados na campanha. Depois, 2016, foi o pior momento pela esquerda. Você lembra bem disso, a esquerda perde o Brasil inteiro e a gente consegue ir para o segundo turno, numa eleição desficílima. Esse ano, eu coloquei meu nome à disposição para fazer um debate e programa e para unificar. Não tem sentido, depois de tudo que eu vivia no Congresso Nacional, na luta antifascista, no carro da frente, brigando contra o fascismo no Congresso Nacional, eu sair desse lugar, do enfrentamento dentro do Congresso ao Bolsonaro para ser um nome que divide no Rio de Janeiro porque o PSB, porque o PDT não consegue apoiar, porque outros setores... Enfim, essa falta de unidade, eu falei, olha, meu nome está à disposição da unidade. Eu vou apoiar a unidade. Mas se eu peço a unidade, sendo eu candidato, todo mundo, até minha mãe, ia achar que essa unidade era para me apoiar. Então eu precisei tomar um gesto para que as pessoas entendessem que o que eu estava falando não era um projeto pessoal. Foi muito duro para mim. Foi muito difícil. Não é uma decisão simples. Mas o que está acontecendo no Brasil é muito grave. Se nós não tivermos gestos de unidade, isso não vai acontecer. E o Rio de Janeiro não tem cabimento. O lugar onde Bolsonaro veio, com milícia, com tudo que a gente está vivendo, de não ter unidade. Eu continuo dialogando muito com o PT, dialogando muito com o PDT, dialogando muito com o PCdoB. Com o PSB no Rio de Janeiro é mais difícil, mas eu dialogo com todos os setores. Dialogo com o PSB nacional. O Siqueira é um grande companheiro com quem tem diálogo. Mas a gente quer um debate amplo, de programa. Quem é o melhor nome que unifica, que pode derrotar? Eu apoio. Não é projeto pessoal. Fiz um gesto para ver se tem o resultado. Vamos esperar para ver. Enfim, foi isso. Esperemos que sim, meu irmão. Esperemos que sim, porque não dá para deixar o Rio de Janeiro na mão de Crivella. na mão de Eduardo Paes, na mão do bolsonarismo. É muito importante que tenha uma alternativa de resistência, uma alternativa solidária, uma alternativa progressista para o Rio de Janeiro nesse processo eleitoral. E que a gente consiga apresentar isso no Brasil todo. Aqui em São Paulo o cenário também é muito complexo. Você deve estar acompanhando. Bolsonaro também não lança candidato, mas você tem Russomano, que é alinhado com o bolsonarismo. Você tem o Bruno Covas, que é uma pessoa, enquanto pessoa, é um ser humano, aliás, muito melhor do que o Bolsonaro, alguém que se preocupa com a vida das pessoas, não é um genocida como presidente da República, mas que a sua gestão, até porque é muito alinhada com o João Dória, foi vice do João Dória, deixa muito a desejar, e sobretudo nesse tema da pandemia, é incapaz de tomar medidas mais concretas. A periferia de São Paulo está virando um cemitério ao céu aberto, é um cenário devastador a propagação do coronavírus nas periferias, por falta de iniciativa também da prefeitura, por hospitais de campanha. Hospitais de campanha, olha que loucura, Freixo, são mais de 50% dos leitos de UTI da cidade de São Paulo estão concentrados em três distritos do centro, que é o distrito da Sé, de Pinheiros e da Vila Mariana. Nós temos nove distritos da periferia de São Paulo com zero leitos de UTI. E os três hospitais de campanha montados estão todos no centro. Você não tem a criação de leitos na periferia, você não tem a contratação de profissionais de saúde na periferia, você não tem um processo de testagem na periferia, a morte na periferia, a mortalidade na periferia, é uma taxa muito mais alta. Como é, não só em São Paulo, esse é um cenário que nós estamos vendo no país todo. É dramático e nós temos que aqui também tentar construir uma unidade, que é difícil, e ao mesmo tempo apresentar um projeto para a cidade que combate o Bolsonaro, que combate o Dória, que apresente um projeto de direito à cidade, de um outro modelo de cidade para São Paulo, que não seja a cidade do negócio, mas também que dê resposta aos temas imediatos da pandemia. Nós tivemos uma vitória muito interessante, Freixo, que foi eu, Erundina, e o padre Júlio Lancelotti, que é uma figura incrível, que trabalha com a população de rua, nós entramos com uma ação no Ministério Público, uma representação para que a Prefeitura acolhe a população de rua na rede hoteleira. Nós estamos com 40 mil quartos de hotéis vazios na cidade e 25 mil moradores de rua. é disparate. Nós conseguimos, o Ministério Público deu ok, determinou que a Prefeitura crie 8 mil vagas para atender a população de rua e até agora nada, mesmo com a representação do MP. Então é um cenário dramático, eu acho que esse processo eleitoral, quando for começar, ele vai precisar traduzir também o debate de outro modelo de cidade, de um modelo mais solidário e está muito relacionado em São Paulo, no Rio, no Brasil todo, com o combate ao fascismo, com o combate ao ataque à democracia, com a defesa da democracia que é muito importante nesse momento. Meu irmão, quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Passou muita coisa, papo bom passa rápido, né? Passa rápido, Eu queria agradecer muito as duas pessoas que ficaram diretas nessa hora assistindo. A gente tem que conversar mais, vamos fazer isso mais vezes, agradecer muitíssimo a todo mundo, estamos na luta, que a gente consiga garantir a vida e garantir a democracia ao mesmo tempo. Essa é a nossa luta. Parabéns por tudo. Essa é a batalha. Essa é a batalha. Eu sou líder e seu fã. Dá um beijo nas meninas. Doce, meu irmão, estamos muito juntos, parabéns pelo trabalho incrível no Congresso Nacional, pelo protagonismo que se assumiu, pelo papel aí de ir para cima dos bolsonaristas e ao mesmo tempo ser proativo em medidas concretas. para salvar o nosso povo. Estamos juntos, Freixo. Valeu, meu irmão. Estamos 70%, vamos chegar a 80% em breve. Com certeza. Valeu, meu irmão. Até a próxima. Valeu, gente.